991 11 14 43, hora das mensagens, antes um abraço aqui rapidinho professora Jéssica Martins, a mãe do Álvaro, pediu pra mandar um abraço para o aluno dela o Miguel Henrique, um abraço pra vocês, professora Jéssica, o filho Álvaro e o aluno Miguel Henrique um abraço, Deus abençoe vocês manda sua mensagem 991 11 14 43 aqui no telão comigo Oi Saulo, boa tarde, 5 meses da minha princesa Ayla, sou a mamãe Nayara e moramos no Pico da Ibituruna, ficamos aqui só imaginando o calor que vocês passam aí manda um abraço para o meu papai Rony, meus avós Lúcia e Wilson do Atalaia para a minha bisa Jacira do Vila dos Montes, minha vovó da Luz do Turmalina e meu titio Leléo, um abraço a você e toda a sua equipe, Deus abençoe a todos obrigado pela mensagem, olha só, a Ayla, a princesinha, a princesinha da mamãe Nayara ela pede para mandar um abraço para o pai dela, o Rony, um abraço seu Rony os avós Wilson e Lúcia que moram no bairro Atalaia a bisavó Jacira no Vila dos Montes, a vovó da Luz no Turmalina e o titio Leléo, obrigado toda a família assistindo o Balanço Geral obrigado Nayara pela mensagem, Deus abençoe você e toda a sua família próxima mensagem, boa tarde Saulo Valdivino do bairro Atalaia manda um abraço, manda um abraço para todos da redação TV Leste e amigos obrigado Valdivino, Valdivino Jorge, mandando um abraço para todo mundo aqui da TV Leste do Balanço Geral, estamos abraçados, obrigado amigo, Deus o abençoe outra mensagem boa tarde, meu nome é Irani, sou de Timóteo Irani ou Iranei? é o Iranei, mandou mensagem ontem também Iranei é telespectador assido aqui do Balanço Geral ele é de Timóteo, no bairro João 23 Deus te abençoe, gosto muito do seu programa, beijos obrigado Iranei Iranei e a esposa dele, mandando mensagem para a gente aqui no Balanço Geral obrigado pela audiência próxima boa tarde, Saulo, tudo bem? Tudo bem, sou a Rosilene do Conjunto CIR sou sua fã, também como sou do Nicomedes, de todos vocês aí vocês são os melhores fiquem com Deus, obrigado dona Rosilene pela mensagem obrigado pelo carinho, viu? ficamos muito felizes com uma mensagem que a senhora está mandando agora obrigado dona Rosilene do bairro Conjunto CIR, Governador Valadares boa tarde, Saulo, sou a Rosângela do bairro Santa Terezinha fãs da dancinha estamos querendo ver se você tem jogo de cintura igual ao Nico claro que não, dona Rosângela Gomes o Nicomedes que entende de dancinha eu não, misericórdia, gente esquece esse negócio de dancinha pastor Heber, me ajuda outra mensagem, vamos lá rapidinho boa tarde, Saulo, Deus abençoe todos vocês aí vai ter que dançar, hein? sextou e tem que ser profissional Alex Barros ô Alex, obrigado Alex não vai ter dancinha não, obrigado ô gente, meu Deus do céu próxima mensagem não posso dançar, a dona Sinésia está me vendo boa tarde família, Balanço Geral eu e meu esposo estamos te assistindo aguardando a dancinha afinal, hoje é sexta-feira você está cobrindo o Nicomedes com excelência parabéns obrigado dona Irasi e o Nivaldo do Santa Rita assistindo o Balanço Geral obrigado pela mensagem do casal, viu? obrigado daqui a pouco tem mais